Neste sábado, gente, mais de 6 mil pessoas devem participar do desfile de 7 de setembro aqui em Curitiba e o repórter Lua Azevedo está lá na cante do dia abril e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Lua. Conta pra gente como é que estão aí os preparativos pro desfile. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na avenida e a gente já consegue observar que os palcos e também arquibancados e outras estruturas já estão sendo montadas para o desfile de 7 de setembro. Inclusive, olha, é bom os motoristas ficarem atentos, né? A partir das 6 da manhã já começam os bloqueios em 23 ruas ao redor daqui. Então, quem tem compromisso por aqui, a dica é se planejar e tentar contornar a região. Hoje, sexta-feira, já tem algumas interdições pontuais para a montagem das arquibancadas. Mas o impacto maior no trânsito será mesmo amanhã, no sábado. O desfile começa oficialmente às 8 horas com a revista da tropa pelo comando do Exército. Logo em seguida, às 9 horas, civis e militares vão desfilar por um percurso saindo do Palácio Iguaçu até a Praça 19 de dezembro. O encerramento será especial com um grupamento de cavalos e o sobrevoo de quatro aeronaves do governo do Estado. Inclusive, um soldado do Corpo de Bombeiros veio avisar que amanhã tem uma surpresa até aqui no desfile de 7 de setembro, que vai ser a primeira apresentação da banda do Corpo de Bombeiros do Paraná. Vai ser a estreia deles. Então, fica o convite aqui para quem quiser participar nesse evento tão importante aqui. Tanto civis como militares vão estar aqui celebrando o 7 de setembro. Lembrando também de quem não puder vir até o Centro Cívico, tem transmissão pela TV Paranaturismo. Obrigada, Alô, pelas informações. É isso mesmo, gente. Quem não puder ir, então, lá na Cândido de Abreu. A TV Paranaturismo vai transmitir o desfile que começa às nove da manhã, mas a transmissão começa um pouquinho antes, às oito e meia. Todas as informações ao vivo com a nossa equipe de jornalismo. Você não pode perder.